Barabara, barabara, berê, 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 berê Barabara, bará, berê, berê, berê Era o Alex Ferrari fazendo barabere Uh! E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza vai pirar a sua mente A bebida tá subindo A cabeça enlouquecendo O calor tá esquentando E só vai dar em você Pra gente então fazer Assim, ó Barabara, bará, berê, berê, berê Barabara, bará, berê, berê, berê Barabara, bará, berê, berê, berê Era o Alex Ferrari fazendo barabere E quando eu te pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca, louquinha dentro da roupa Quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza que vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O cama tá esquentando e só vai dar eu e você Pra gente então fazer assim, ó Barabarabara, berê-berê-berê Barabarabara, berê-berê-berê-berê Barabarabara, berê-berê-berê-berê É Alex Ferrari fazendo barabê E agora eu quero ver todo mundo cantando comigo mais ou menos assim É Alex Ferraris fazendo o Barabere Tchau, tchau.